Mano eu comprei vários adesivos da hora tipo eu colocaria na minha saveiro tá ligado vai abrir nesse aí eu quero um tipo de vídeo desse no meu quer é legal né mano eu sei eu sou um cara legal ó tem dos dois lados ainda Thiago ó coronado vendo aí cara segura aí bota aqui ó mas só o palmo não é um palmo que o dele mas coloca aí quatro dedos oito dedo ó rapaziadinha olha os meninos para cá para a esquerda para a esquerda boa mano isso aqui é trampo de pessoas que sabem trampar com o trampo e é isso rapaziada em 3 2 1 segura mano mega videoclipzão desse Golf GTI do meu amigo Gui Nob que acabou de ser trollado meu amigo mano hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui mano no canal do Adanhorrent é o seguinte a rapaziada hoje mano acabou de cair um toró de água mas eu vou fazer um solzão mano então chegou a grande hora coronadinho chegou a grande hora de mostrar trollagem e mano juro ele não faz ideia não faz ideia porque mano caiu chuva aí como que uma pessoa trola um pau na chuva eu fiz isso eu mano vai ser muito massa é não só assim sem ajuda de ninguém você é um competente mano é agora Renan vem cá ver um bagulho para de jogar toda vez que eu chego aqui se você está jogando esse negócio vem cá tomar uma coisa muito legal já viu um Golf GTI tudo arregaçado mano eu acabei com o carro do Gui o Golf novo do Gui não ouviu não ouviu não ouviu rola aqui ô Julinho você contou pro seu irmão ah vem cá vem então nossa olha ele o Guizinho Gui mano ó de verdade mesmo vou fazer uma massaginha pra você tá eu sei que você tá ocupado mano você levou multa mano eu não quero te estressar eu sei que você perdeu ali na sinuca só que mano de verdade mesmo ó eu quero te levantar o Gui ele acabou de perder muita grana na sinuca gente eu não quero levantar eu não acabei de perder dinheiro Gui aconteceu uma coisa muito 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 ruim com o seu carro o seu carro novo e juro ele virou um Golf GTI ô Gui de verdade mesmo que isso foi vai lá ver seu carro tava chovendo mas pega taser lá de choque lá não pega não pega taser mano juro eu juro eu não imagino que ficou eu deixo ali no cantinho pra ele nem tocar mano tava lá embaixo aquela taser né Gui é no Golf GTI é no Golf GTI lá em baixo lá no Golf não é o cavalo tu tá ligado que tava chovendo agora a pouco né o que que você acha que eu posso ter feito se você tirar a roda do meu carro eu vou tirar só da sua porta e eu vou vender no quilo no quilo fecha os olhos fecha os olhos fecha os olhos você vai ter que ver mano eu só não quero que você me bate tá ó vai andando você não pintou meu carro não porque mano ele tá zero de pintura viado mano não tem nada ó talvez você pode gostar da cor que ele ficou o que? não 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 Léo se você gostar é mano mano juro esse rosa nas rodas ficou mano muito massa deixa eu ver olha só o seu carro que porra agora você tem que olhar a frente você botou um bagulho no meu vidro chora boy bad boy isso ai tá maxi o que? que vergonha que vergonha não fica ahahahahahhahahah que vergonha não fica puto pai Ah, você colocou certinho. Você fez porra no carro. Tá louco que eu que fiz. Porra não é o peguiçoso. É, fez lá. Olha aí, seus... Não, 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 nem tiro. Ficou massa, né? Que nervoso. Ficou muito massa o seu carro, Gui. Ah, lá, enfiado. Eu juro, eu fiz na zoeira. Olha que legal. Fica até pra fora. É 3D. É 3D. Ah, é, que vocês não fizeram direito, certeza. Ô, louco, dominante. Começou chovendo do nada. Gui, eu juro, eu fiz pra ficar muito ruim. Pô, na câmera tá muito legal. Mano, ficou muito massa. O que é esse que você fez? Eu não sei. Gui, o seu carro ficou muito massa. Era pra ser uma trollagem. O Renato que fez? O brabo, o brabo, ele mesmo. Ah, foi. Por isso que ficou ruim. Ah, porque quando eu peço a visita pra ele, não vem. Aí que você pede, vem na porta de casa, Gui. Não, ficou muito massa, Gui. Juro. Você gostou? Não, não. Você não gostou? Não, eu gostei desse aqui. Desse aqui da frente legal. E aquele do lado lá. Mas esse aqui eu não curti, esse aqui eu não curti. Esse foi o que eu mais gostei. É, eu vejo esse campeão que tá mais da hora. Não, não. Por favor, esse aqui de trás ficou, mano, o charme. Parece o seu gol de UTI de costa. Por causa dos olhinhos vermelhos. É, do negócio do Banco do Baiano, ele gosta. Não sei o gol, você fazia isso. Não. Mas por que o meu você quer fazer? Porque eu não sei o que é mais legal. Tá certo. Não, mano, ficou muito massa, Gui. Ficou muito massa. Mano, Léo, você tá ligado que você tocou no meu bebê, né? Eu sei, mas... Renan, me ajuda a tirar aí, Renan. Não! Não, 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 tira. Renan, eu tô da boca dele. Não, não tira, não tira. Sai daqui que é meu carro, que eu vou tirar. Nossa, você saiu por um. Porcaria. Você não viu os quadradinhos da frente. Você não viu os quadradinhos que você vai ter que fazer. Você não viu as marcas. Tem quadradinho aqui lá, não? Aqui não adesivo só seus quadradinhos. Não, é um por um, mano. É um por um, bebê. É um quadradinho por um quadradinho. É um... É um... Ó. E eu coloquei... E eu coloquei super bonde. Isso aqui é letrinha por letrinha, ó. Filha das águias aqui. Eu não vou tirar nada, eu já estou avisando. Eu não vou tirar nada. Então você vai atacar sim. Se você não vai atirar, eu não vou atirar também. Então o seu carro e o seu carro estão na linha de Sanico. Então os dois carros estão aí, beleza. Só a BMW, a furada e a sua Porsche. O meu não está na sua lista, o meu está na oficina. Ah, é verdade. Então não tem como eles estão lá. Não, esse não... Nossa, mano. Mano, juro, vai dar muito trampo para tirar isso aí. Juro. Também. Ah, é verdade. Arrancou? Está arrancando, estou arrancando. Está puto. Bra-pam. Tá o Leo! Vou matar o Leo! Ele vai matar você. Ah! Como será que é meu Deus? Aleluia! Você viu que eu fiz um tal de mim? Aham. Ah, você estava lá, é verdade. Você ajudou, é verdade. Ele, mas ele não... Ele jogou. Ele está puto. Mas ele não sabe ainda que você está aqui? Ele não sabe. Ele pensou que eu fui embora. Oh, trouxa! Ah, cala a boca. Deixa o Thiago. Deixa o carro aí, ó. Otário! Foi o Leo, eu e o Coronado. Olha o cara que caguetão. Ficou legal. Ficou legal. Ele não pode tirar aquilo lá, mano. Ele está arrancando tudo. Ah, ele está tirando tudo? Arrancou. Olha aqui. Ele vai arrancar até o Ivejão ficar puto. Olha aqui. Ele vai arrancar o Ivejão ficar puto. Ele está arrancando. Ele vai arrancar o bagulho, pai. Com certeza. Pô, deixa o Ivejão ficar puto e os esparcam, mano. Ficou legal. Ficou legal. Quer comprar meu carro? Aí você pode se quiser. O que é? 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 O Bobão. Ele não gostou de nada. Tipo, ele foi assim. Ah, eu achei bonito. Oi, eu vim também no olho dele e falei. Gui, mano, imagina a sua roda pintada. Que roda? De rosa, mano. O carro verde. Aí ele... Vou trazer o meu, sai no meu? Nisso aí? Eu não vou saber. Tipo, eu não preciso saber. Você quer que eu faça? Uhum. Você entregou a você saber? É. Tipo, eu deixo e você faz. Aí quando eu venho, viu. É, mas não vai ter que... Você deve ter pegado esse colégio que você tá fazendo pra você. Eu vou comprar um... Nossa, que horror. Mano, o invejoso fica puto. Eu quero colocar até no meu assaveiro. Fico muito legal, mano. Eu juro. Eu uso Spark, tudo. Eu quero colocar... Tipo... Ah, mas tá bom. Apagadinha. Eu já sei que eu vou fazer no carro do Thiago. Thiago. Você quer mesmo? Quero. Mas é um bagulho sério. Bonito. Você tá vendo, né, Coronado? Não, tô falando sério. Eu quero fazer um bagulho legal pra deixar no carro do Thiago. Legal. É, devia ter me fazido esse daí pra não soltar. Não trabalhamos com coisas legais aqui. Opa! Outro carro! Opa! E esse carrinho? É pra nós? Eu já tô querendo comprar coisa pra fazer pra lá. Spoiler, spoiler. Esse aqui é o carro novo? Não, não é meu não. Tá bom, senão a gente tá ligado, né? A gente vai meter som e rebaixar e... Não é meu não, mas se ele parcelar... É seu. É meu. É, rapaziada, mano. Vou deixando esse videão por aqui, tá ligado? É. Se você... Gostou, mano, deixa o like. Mano, valeu. Falou e... Agora não tem mal de jeito nenhum. Ah, e agora? Tira, tira um, tira um. Vai, tira um. Rapaziada, o Gui começou o vídeo dele. Poxa, só um! Poxa! Invejoso fica puto e realmente... Eu tô puto! Eu tô... Você é invejoso? Você é invejoso então? Invejoso, invejoso. Invejoso do carro pichado. Só isso, mano. Ó, a molecada tá me ajudando. Nossa, tá saindo, tem que ir facinho, mano. Tira, 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 tira. Coronado! Que isso, Coronado? É mesmo, deixa ele tirando. Que isso, Coronado? Poxa, ele é geno. Ó, tô indo nessa, mano. De noite. Tô indo, valeu, mano. Fala, você não sabe que eu te amo, né? Mano, vou deixar o Gui aí. Mano, a reação dele foi muito boa. Eu vou deixar... Não, eu vou deixar a cola. Deixa a cola. Mano, ele tá bravo. Tchau! Tchau, tchau! Vai lá, vai lá, Léo, tchau! É nóis! Mano, ele tá bravo, hein? Moço do céu! Mano... Você é pilantra, hein? É, e você? Também! Mano, agora nós estamos vazando. Mostrei aqui o piso pra ele e sai fora. É isso!